Pensando bem Nada melhor Chegou a hora de saber Pois é difícil entender Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou-te procurar Falar de mim Sei que nem chegaste a imaginar Eu pudesse amar-te tanto assim Sempre fui um grande amigo teu Só que não sei mais se vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por ti Este amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Podes dizer sim ou dizer não Ser só teu amigo não dá mais Nada melhor Chegou a hora de saber Pois é difícil entender Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou-te procurar Falar de mim Sei que nem chegaste a imaginar Eu pudesse amar-te de tanto assim Sempre fui um grande amigo teu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por ti Este amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Podes dizer sim ou dizer não Ser só teu amigo Sempre fui um grande amigo teu Sempre fui um grande amigo teu Sempre fui um grande amigo teu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por ti Eu não sei mais se assim vai ser Eu não sei mais se assim vai ser Eu não sei mais se assim vai ser